Olha, o que eu tenho pra dizer é que eu fiquei muito feliz, sabe, depois de um bom tempo sem estar tendo uma sequência de jogos, sem vir jogando e você poder entrar e não falar questão do gol, mas você entrar e colaborar com a equipe no momento difícil que era, né, naquele jogo contra o Porto, a pressão, a gente precisava ganhar, o empate não servia, então eu saí daquele jogo muito feliz por ter colaborado e a equipe ter vencido. E o próximo jogo, o Nautico, o Nautico, o Nautico, praticamente, os esportes já classificados, você vai jogar ou o pernador vai colocar outros jogadores titulares e você vai pensar no momento. Olha, o professor não comentou nada sobre isso ainda, a gente fez apenas um trabalho agora à tarde de trabalho técnico, acredito que a partir de amanhã ele vai estar começando a definir a equipe que vai enfrentar o Nautico no domingo. Você prefere ser preservado ou não, já precisa estar pendurado? Olha, eu sou funcionário do clube e o que for pedido eu vou acatar e se for pra jogar, vou jogar, se tiver que ficar, ser poupado, né, vou ficar de fora, eu tô aqui, eu sou funcionário do clube e se o professor optar pra jogar, eu vou jogar. Mas a sequência no momento como esse é importante, né, Motoya, ter sequência no momento como esse? Com certeza, é, você ter uma sequência é importante, ainda mais agora que depois desse jogo vai entrar um quadrangular final, então é, a sequência também é importante. E nesse quadrangular final, tem uma preferência pra enfrentar um fio? Não, o esporte não tem preferência, a gente é batalhando durante todo o campeonato pra ficar entre os quatro, conseguimos aí com uma rodada de antecedência, Então a gente não escolhe adversário, a gente vai procurar respeitar aquele que vim e sem escolher adversário. Agora, deixa eu fazer aqui, eu vou botar aqui.